Operação Nacional é realizada para buscar foragidos por roubo, homicídio e estupro nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Batizada de PC-27, a operação foi coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil. Veja o balanço do trabalho aqui no estado. Em Goiás, a Operação PC-27 mobilizou 867 policiais civis. Eles saíram às ruas para o cumprimento de centenas de mandados de prisão. O objetivo foi retirar de circulação foragidos da justiça, que cometeram crimes graves, como roubo, homicídios, estupro e que façam parte de organizações criminosas. No balanço final da operação, 202 pessoas foram presas, 210 menores apreendidos. Uma grande quantidade de drogas de vários tipos também foi apreendida.